e eu jamais imaginei que a gente faria um rolê desse aqui ó 61 quilômetros 4 horas de pedal só inclinação e as baterias durarem aí ó essa é a X-Out e treino comp novo motor EP8 da Shimano excepcional por que que a e-bike faz muito sentido aqui para a região de Monte Verde muita inclinação sobe espenca sobe espenca Fala galera mais um dia aqui no All Black vamos sair aqui fazer um pedal externo mais ou menos naquele esquema de ontem depois na hora de voltar decide quem quer andar na pistinha quem não quer e olha aí que lindo visu toda hora é isso aí Araucária montanha plaquinha ali indicativo de Gonçalves a gente tá em São Mateus de Minas Monte Verde e Gonçalves que fazem parte também do circuito Serra Verde de cicloturismo opa segredo são segredos que ninguém conhece né pracinha pitoresca de cidadezinha do interior aqui pessoal legal demais a gente tá indo lá para Pedra de São Domingos um pico que tava inclusive encoberto agora tá vendo sinalização que é muito boa é a esquerda mas já é a direita tem outra placa ali ó bacana demais ó e ali em cima da placa uma plaquinha do circuito Serra Verde de cicloturismo lá aqui galera ó mais uma plaquinha Serra Verde de cicloturismo bacana demais né você vê que a sinalização é abundante toda a região aqui apesar da GoPro ser ruim de profundidade né é lá para aquele pico lá ó com a neblina que a gente tá indo aqui ó maneiro demais porque quando eu vim fazer parte do circuito Serra Verde parte da Rota Verde a gente queria ir lá mas pelo logístico e tempo nem chegaríamos de dia e papai do céu em caminho aqui hoje a gente vai conhecer então a Pedra de São Domingos legal demais né Deus é bom o tempo todo pessoal começando as terambeiros aí ó tô super inclinado subindo aqui uma Z2 Zinho tranquilo tivesse uma bike normal estaria esguelando bacana demais ao mesmo tempo fazendo um baita exercício pra saúde pra vida legal demais essa ideia da e-bike e não é porque eu tô de e-bike que eu não vou reabastecer né tá aqui novidade ó o Carbap caramelo salgado animal o sabor disso aqui viu pois é esse aqui já era eu esqueço de compartilhar com vocês o cupom de desconto bota aqui no comentário quem tá afim do cupom de desconto probiótica e pra você se energizar em alto nível e a gente sai da rota a Serra Verde e vão morrer assim agora é a hora de torcer agora é a hora de queimar mas parece que tem jeito não tem mais nada isso aqui é tudo que eu temi ó calçamento no meio do nada e eu tô aqui ó baixou só um pauzinho da bateria vou só pecar no talo aqui nisso 160 batimento cardíaco aqui ó botei no boost na bike e no Christian também e no Christian também soa bem isso já vai curtindo o Visula debaixo olha ali eu vou mostrar aqui a relação de marcha que eu tô dá pra jogar mais duas pra cima eu tô aqui em uma cadência dos Robiá uns 100 150 batimentos tava 160 ali atrás esguelando aqui bom dia vocês veem que movimento ciclístico aqui não é desprezível olha que legal aqui o pessoal visual incrível hein tô aqui conversando como que o senhor chama? do Gustavo ó o Gustavo falou que isso aqui vai virar restaurante imagina só que lindo ó que cidade que aquela lá embaixo pessoal cambuí legal demais viu o restinho da turma ó o pessoal já chegando aí na bike que lugar lindo viu com 3 pauzinhos de bateria com 3 pauzinhos de bateria com as duas horas de pedal aqui deixa eu morrer pra lá agora bom de boost frenético aqui galera toda reunida aqui abrigado do vento e uma pena mas as nuvens tamparam a pedra de São Domingos hoje bom motivo pra voltar né muito legal essa experiência de e-bike trouxe ali ó pegadona fotógrafa a galera já tá descendo o vento tá muito forte aqui em cima vamos aqui ligar a bike de novo e bora e bora vou Uhuuu! Olha esse lobo aqui, gente! Que bem, olha! Um segredo muito louco, mano! Ah, gente! Descer é bom demais! Subir é bom, descer é bom demais! Tô com essa dupla aqui, ontem primeira experiência de e-bike dele, hoje é a primeira sua? Primeira vez, Tani! Fala pra galera aqui um pouquinho sobre esse sorriso que você consegue tirar da cara! Cara, eu mudei completamente o meu conceito de e-bike, velho! Pra subir é animal, você faz força! Viemos hoje aqui na Pedra de São Domingos e descer é um ensinante isso aqui! Muito top, muito! Não, é diversão sem fim, galera! Olha, eu achei que quando eu peguei a roda ia ser duas possibilidades de pedal, né? Mountain bike e roda! Agora eu vi que tem a terceira via também, ó! Agora é e-bike! Muito louco! Adrenalina é pra subir e pra descer! Faz força se quiser, né? Já cansei de mostrar, né? 170 batimentos, 160... Massa demais! Então, curtindo o pedal? Show Doc! Valeu! Um abraço, hein? Valeu! Depois desse pitstop fantástico aqui, do Sempre Viva, vamos lá botar pra baixo e alcançar a gente vai pegar aqui estradinha chama quatro por quatro curtir esse passeio a pegada diferente né de bike estradão deslocamento mais longo e tão sensacional quanto é muito legal o entorno aqui né da região dual black monte verde fim de subida aqui ó no modo treio dois pauzinhos de bateria 35 quilômetros duas horas e 40 hora de economizar o aninho bota no eco a girando a experiência eletrificada montar um bike é legal demais dá para fazer força dá para rir e só divertir muito muito isso inclusive legal que ele não de novo vamos lá o modo treio aqui que é o intermediário e tem o boost que é o turbão total deixar por aqui mesmo intermediário para a gente chegar lá combatera aqui e aí a gente vai ficar mais uma vez tudo bem sinalizado aqui na região muito legal Que legal Mais uma cidadezinha Vamos chamar isso aqui? Em Boabas Legal hein E sobe Por que que a e-bike faz muito sentido Aqui pra região de Monte Verde Muita inclinação Sobe, espenca Torna bem mais Favorável A equação Da curtição em cima da magrela Principalmente Pensando em pessoas Que estão aí começando A e-bike é bem inclusiva Como atividade 150 batimentos Se fosse uma bike normal Pra virar ali Estava colando no teto Negócio empenou de novo pra subir aqui E agora não tem conversa não 3 horas 34 52 quilômetros Tem que ser no eco mesmo Aí o coração Entra no turbo Uma troca justa 161 batimentos Subindo e girando Pra vocês terem noção Tá em tamanho da inclinação Isso aqui Ó, tô aqui com o Rodrigo Nosso guia de hoje Dá um alô pra galera aí Do canal, Rodrigão É isso aí, é nóis 4 quilômetros descida agora Que tal, hein Tá descida brava agora, hein Ó, aqui só tem descida brava, né Não, mas o caminho não é bem gostoso, hein Não, delícia Daída também, mano Não, daída foi Mas da volta Agora é mais gostosinho, né Mas É Aqui é Incline pra cima Incline pra baixo E vamos descer mais Ah, bike chefe Economizou bateria Tá aí acelerando Vamos guardar pro final, velho O nitro fica pro final Ah, é Quem guarda tem Quem guarda tem, mano Que legal Chegamos 4 de novo Cheguei 4 Cheguei 24 Ontem Cheguei 24 Quatro horas Legal de novo Demais Quatro horas Aí, ó Bateria chegou Piscando 61 quilômetros De pedal Eu vou falar a verdade, tá Quando eu comecei A andar de bicicleta Elétrica Nas famosas E-bikes, né Eu jamais imaginei Que a gente faria um rolê Desse aqui, ó 61 quilômetros Quatro horas De pedal Só inclinação E as baterias durarem Fui uma galera Que carregou Eu arrisquei não carregar Pra ver até onde ia Chegou assim, ó Legal demais Na ida Eu fui 75% No trail 25% no turbo No bust No máximo No talo Na volta Eu voltei no trail Metade Metade Na hora que Baixou pra um pontinho Eu já botei No eco Ou seja Poderia fazer um rolê Muito maior Se eu fosse Economizando bateria Incrível 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 A Exalt E-Trail Essa galera Do All Black Aqui, ó 15 horas de recuperação Ou seja Um baita trail Gastei da minha bateria Gastei da bateria Da Exalt E-Trail Tá aí, ó Essa é a Exalt E-Trail Comp Novo motor EP8 De Shimano Excepcional Legal demais Tá aí A garagem Onde as máquinas Dormem Aqui no All Black Legal Obrigado aí pelo rolê Sensacional, velho Grande guia do All Black Conta com ele aqui Pros passeio, viu E o homem, ó Acelera, viu Massa Obrigado, cara É isso aí, ó Mais uma resenha Pós-pedal aqui Nesse lugar maravilhoso Aqui Foi isso então, galera Se você curtiu aí Mais uma aventura aqui Do All Black E-Bike Experience Deixa seu like Compartilha Chama a sua galera Vem pra cá Porque, sinceramente Que lugar legal Pra você vir Sozinho Com a sua gata Ou com a sua família Certamente Vai curtir momentos Incríveis aqui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri